Pessoal, a gente parou aqui ó, tô nessa van aqui, uma vanzinha ali atrás, tem mais um busão aqui, vamos aqui numa parada aqui pra comer alguma coisinha. Pessoal, eu peguei mesmo um café porque tava doido, eu quero café, é, 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 ó, doido, vem café, doido, doido, doido. Você vai sentir falta fora do Brasil de café, velho, café como do Brasil, pode ser o cafezinho mais na lé aí que tiver, você não vai encontrar um café igual do Brasil aqui fora, mano, aqui fora é muito difícil, vai ser um café bom. Acabou de encostar mais um busão aqui de imigrante, a galera já vai descer já também, vai comer. É um fluxo de imigrante aqui tremendo, velho, vou te dizer assim que uns 80% dos fluxos de ônibus aqui nas estradas são imigrantes, velho, é um fluxo de imigrante tremendo, não tem explicação, velho, é muito imigrante mesmo, muito, muito, muito. Nas ruas você não vê tanto, os caras pegam e empurram mesmo pra sair do país, não tem conversa, se ficar andando aqui a polícia pega e te leva pra imigração e te regressa lá pra fronteira de novo, se você tá tirando onda aqui, não dá, mano, tem que vir e já sair fora, velho, não tem como. Obrigado.